Eu posso falar alguma coisa aí com o senhor, com o senhor Lambi? Como é o nome aí? Eu posso falar? Pode, pô, oxi! Por acaso o senhor é um gajo de Portugal? Ele quer se amostrar porque ele sabe falar em português, sem merda. Eu sou de Cabo Verde. Ah, de Cabo Verde. Eu já andei e andaste por ali, lá na Ilha de Madeira. No Cabo Verde. Andei a falar num sítio, num sítio lá no Cabo Verde. Falando com os gajos. E eu acho que já... Já vistei no Alange com os outros gajos. Ô, Sivirini. Oi. Vamos manter o foco. Foco, foco, foco. Vambora. Porra, se a galinha fala pra caralho. É, que nós viemos... Eu não quero ser indelicado. Nós viemos pra não tratar de business. Não foi de um stand-up. Vamos falar de business. Vamos falar de business. Seu gajo de Lambo... É... Vamos fazer o seguinte. Só um segundinho, amigo. Nós, neste momento, estamos a focar-nos no business, certo? Eu já percebi que você imita bem português. Não me leva mal, mas estamos a falar de business. Depois, se quisermos, podemos dar um... Um rolé, uma... Podemos dar uma resenha, como vocês dizem, sobre o teu talento pra falar português. Mas, neste momento, estamos a focar-nos do gajo. Vamos dar uma resenhação. Deu vontade até de sair da reunião. Digamos lá. Agora é o tempo. Agora é o seu momento. Diga lá. Imita lá o seu melhor português. O melhor português, hein? Quer ouvir? Foda-se, caralho. O impor do caralho, abenço. Joaquim. Vamo lá, vamo lá. Recebeu. Só a clipa.